Antigamente, ir à praia era assim. Hoje as coisas mudaram. É na Ed Praia que você encontra acessórios de praia, biquínis, maiôs, roupas masculinas e femininas e muitas novidades para a garotada se divertir. Ed Praia, Avenida Padre Anchieta, número 5666 Balneário Oasis, Peruíbe. Ed Praia, a onda da moda.